Pólo Sul Vamos ao laço Eu sou o Bikman e você acaba de entrar no mundo de Bikman O Bikman Versão Brasileira Dubla Vídeo São Paulo Que bom, você pode usar as luvas de pegar canela e eu levo o batedor de ovos Certo, isso mesmo Vamos fazer assim Eu preciso de uma pergunta, ô Laysa, não tem uma pergunta por aí pra mim? É claro que tenho, Bikman Flora Dubada de Canteiro Certo pergunta, querido Bikman Como as sementes se transformam em plantas e árvores? Sua pergunta é realmente estimulante, Flora Dubada Adoramos todas as perguntas que vocês fazem Perguntem tudo o que quiserem que aqui sempre encontrarão resíduos Enquanto isso, neste meio tempo, vamos dar uma olhadinha na semente Sementes Pequenos milagres Grãozinhos da vida Viajando na natureza Olha aí como pegam carona na brisa Viajando contentes pelo mundo afora Eu não estou tentando causar alvoroço Quero apenas falar sobre germinação 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 vem do latim geminari E é... Em português, quando uma planta ou árvore brota de uma semente Isso se chama germinação E isso funciona assim Primeiro vem a raiz Aparece então o caule e depois se formam as folhas Finalmente vem as flores e novas sementes Essas sementes espalham para que o ciclo se repita Uau! É incrível! Dentro dessa pequena semente de orquídea Há um kit completo para se fazer outra orquídea como esta Mas ela é tão pequenininha Que trinta milhões de sementes de orquídea Não chegariam para completar nem meio quilo Oh! Explicação divina e maravilhosa, Biggman Adoraria saber mais Mas antes Ei, Ney! Manda entrar os palhaços O quê? Não, 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 peste, 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 peste um pouquinho Mas o quê que esses palhaços estão fazendo aqui, hein? Em frente aos fatos, Biggman Se você aumentar uma semente milhões de vezes O que você vê? Uma simples semente É uma coisa absolutamente útil, Gracinha Pode acreditar em mim Precisamos de palhaços para animar um pouco As sementes são muito importantes, Lester Sem elas não haveria vida vegetal superior na Terra E portanto não haveria vida humana Ora, deixe imaginar a vida sem palhaços, Liza Acredite em mim A vida sem palhaços não vale a pena Então fique com as suas sementes Que nós ficamos com os nossos palhaços Veja qual for o seu tamanho Uma coisa mais importante das sementes É que elas foram feitas para viajar E o vento não é a única coisa que se espalha por aí Certo, isso E tem também Os rios É, os rios, os corpos E os animais É, isso mesmo, os animais Esse pequeno carrapicho gruta no pelo de um animal Desse jeito Ou nas suas veias E aí começa a sua viagem Dentro dele estão Dentro dele estão as sementes Que darão início a uma nova planta Em qualquer lugar que elas possam cair Fale sobre os pássaros Fale sobre os pássaros Dá tudo bem Acho que chegou a hora de falar a vocês Sobre pássaros e sementes Oh, Ney, por favor, o bozoscopio Ah, o boguscopio Quando um pássaro ou qualquer outro animal Come frutas com sementes As sementes não são digeridas pelo organismo do animal E podem ser expelidas com as fezes Em locais muito distantes onde foram comidas Então, o que acontece? A semente cria raiz A planta cresce E para bem Para bem Para bum Nem todas as sementes são minúsculas Certo Esta grande semente é a semente de um grande coqueiro E ela pode pesar até 20 quilos 20 quilos? Puxa Eu detestaria estar embaixo de um pássaro Que deixassem cair isso Isso é ironia Por dentro eles sempre choram Tudo bem Agora chega Parem a música Tirem esses palhaços Lester Livre-se deles E tem que ser agora Oh, não Se os meus amigos forem embora Eu também Saída Tá certo Vocês ouviram o chefe Podem ir Despedido Oh, Lester Tem uma coisa aqui que você nunca percebeu É um monte de... Ah, feijão A mais musical das leguminosas Isso me lembra? Um caldinho de ameixa preta Alguns feijões E bem A bateria fica ao meu cargo Muito obrigado, Lester Mas por enquanto Só pretendemos demonstrar Como os caules Crescem sempre em direção à Lua Mesmo que precisem Atravessar um labirinto Pega lá Parece experiência Vou precisar de uma caixa com divisões Daquele tipo que guarda garrafas Tesouras Um pequeno vaso cheio de terra Fita adesiva E... Três ou quatro feijões Quando for fazer alguma de nossas experiências Certifique-se de que há um adulto por perto Se garrisca as instruções Faça um buraco de cinco centímetros Em um dos lados da caixa Depois Faça buracos nas divisórias Para fazer um labirinto Como... Este aqui Em seguida Plante três ou quatro feijões No vasinho E coloque O vasinho Em qualquer canto Do labirinto O mais longe possível Do... Buraco Feche bem a caixa Tem que ser de uma forma A não entrar luz pela tampa A fita adesiva vai ajudar A manter a tampa fechada Entendeu? Agora coloque a caixa De forma que o buraco Fique de frente Para uma janela ensolarada Nem... Obrigado Depois Você vai ter que esperar por três semanas Todos os dias Será necessário abrir a caixa Durante alguns minutos Para regar os feijões Depois Deve-se fechar muito bem a caixa de novo Depois De algumas semanas Vamos ver o que aconteceu Olha A planta Conseguiu atravessar o labirinto Para chegar até a luz Fantástico! Pessoalmente Eu teria preferido alguns palhaços saindo da caixa Então Humor adubada de canteiro fértil Acho que Respondemos Sua florida pergunta Sobre sementes E a seguir Um porta aviões Que pode ser construído em casa Sem ruído Mas afinal O Lester o fez explodir Basta de loucuras Chora Calibrar o seu cérebro Aqui está O truido da inteligência O avatar da catedralinha O guru de todos os mundos Ele O Big Man Vocês plantam alface Eu faço a colheita E a gente dança salada Aqui, aqui, a minha, a minha Alex, coinha de cano entupido, pergunta Por que as tampas dos bueiros são redondas? Resposta, as tampas dos bueiros são redondas Para que acidentalmente não caiam dentro do bueiro Uma tampa quadrada poderia cair desse jeito, assim Como também uma tampa oval Mas isso não acontece com uma tampa redonda Pergunta Quais são os três medos mais comuns dos seres humanos? Resposta, medo de falar em público, medo de altura e medo de insetos Por isso que eu fui o único cara que conseguiu falar com um enorme grupo de insetos do alto de um edifício Fato rápido Embora o ouro seja um dos metais mais raros Foi um dos primeiros a ser descoberto Sabe, Léo, uma vez eu encontrei ouro Ah, é? Quando? Quando você abriu a boca Quando eu abri a boca? É que tinha um peixinho dourado aí dentro Você já apareceu ouro? Ah, é? Pergunto Será que o King Kong alguma vez? Já! Espere! Eu estou sentindo que chegou a hora do desafio do Big Man! Olá! Lester, eu desafio você a... Comer doze rosquinhas em um minuto? Não, eu desafio você a... Engolir um filé de frango com muito molho. Não, Lester, não tem nada a ver com comida. Então isso não tem nada a ver comigo, ô revoar. Espera aí. Acontece que tem a ver com o dinheiro que você usa para comprar comida. Então vamos lá. Tudo bem. Eu desafio você a... Encher a bexica dentro desta garrafa placa. Pique, você não torne. Fica todas as noites pensando como humilhar esse pobre. Vem aqui. Você não pode fazer isso comigo agora, escute. Eu tenho uma... Ela não é muito bonita, mas seja como for, você já se olhou no espelho ultimamente? Dá para você fazer o favor de encher essa bexica? Se você tivesse uma namorada, não seria tão chato. Tá bem, tá bem. Eu encho a bexica. Ei, não consigo. O que eu faço, Bikman? A garrafa plástica parece vazia, mas na verdade está cheia de ar. Quando a gente enche uma bexiga, ela empurra o ar que está à sua volta. Mas quando a bexiga está dentro da garrafa, o ar que está à sua volta não pode ser empurrado porque não tem para onde ir. E assim, parabéns, 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 parabéns. E a seguir, vamos percorrer o mundo atrás de pontes. E levar nossas ideias até você. Temos aqui uma carta de Francisco Penhasco, de beira do abismo, e ele pergunta... Vamos se construir pontes? Eu vou tentar quebrar a cabeça para tentar responder isso. E vai ser agora. As fontes. Maravilhas da engenharia. Obras de arte arquitetônica. Quando olharem para as mais famosas fontes do mundo, estarão olhando para monumentos à ciência. A engenharia e a criatividade. Temos quatro tipos básicos de pontes. E isso é engraçado porque eu só conheço três. Ponte do rio, ponte aérea e ponte de dente. Mais um... Obrigado. Agora vamos tratar das pontes. Temos aqui um perigoso curso d'água. Como poderemos atravessá-lo? Bom, as primeiras pontes eram apenas árvores que caíam sobre rios ou córregos desse jeito. Baneira! E assim nasceu o nosso primeiro tipo de ponte. Mas, imagine que nossa árvore ou nossa viga não seja longa o suficiente para atravessar o rio. É a melhor história que eu já ouvi na vida. Obrigado. Então, vamos precisar fazer a nossa ponte um pouco diferente. Ney! Mas que linda camisa, hein Ney? Vamos tentar colocar um tronco saindo de cada lado do rio. Deste jeito. Para manter esses troncos no lugar, eu vou ter que calçá-los com pernas. Eu vou pôr uma aqui e outra aqui. Calum! Vamos precisar de uma ponte para atravessar nossa ponte. Então, vamos colocar um terceiro tronco sobre os outros dois para preencher o espaço que ficou vazio. Este tipo de ponte, feita a partir de duas alavancas, chama-se ponte de cantileta. É aqui que colocamos a alavanca em cantileta. É isso aí! Nosso terceiro tipo de ponte funciona mais ou menos como a minha casa. Está pendurada por suspensórios, por isso é chamada ponte pence. Agora eu vou mostrar como construir uma delas na privacidade do seu rio. Primeiro, você coloca... Quer dizer, primeiro você constrói um par de torres de, digamos, 180, 200 metros de altura. Em seguida, prenda alguns cabos na marcha, hein? Passe-os de um acolho para a outra e prenda-os na outra marcha. Ei, qual de vocês pediu uma pizza de calabresa? Master! Como sócio do Big Man na construção de pontes, permita-me que lhes mostre o tamanho real dos cabos utilizados para segurar grandes pontes. Por favor, observem que o cabo é feito por vários cabos enrolados. Temos aqui o cabo que segura a ponte da Bahia da cidade. Ou será a cidade da Bahia? Em seguida, é preciso pendurar a ponte de suspensórios que descem de cabos como este. Pendurado! Agora parece que já podemos passar. Mas quando pendurar a sua ponte, verifique se a ponte é resistente. Ninguém contou isso para os construtores dessa ponte, sobre Tacoma Narrows, no estado de Washington. Em 1940, uma ventania fez a ponte vibrar até desabar. O quarto tipo de ponte é a ponte de arco. Uma das mais resistentes conhecidas pela civilização. É tão resistente que pontes de arco construídas há mais de mil anos continuam firmes até hoje. A beleza do arco é que estes blocos fazem pressão um contra o outro. De forma que o seu próprio peso e o peso de qualquer coisa que atravesse a ponte faça com que fiquem mais próximos e muito mais resistentes. Uma vez terminada, todos os blocos deste lado da ponte vão manter uma força nesta direção. E todos os blocos do outro lado vão empurrar nesta direção. Agora precisamos do bloco final, que força para os dois lados. Esta pedra é a chave de tudo. Você sabe, ela deveria ser chamada de pedra-chave. Na verdade, ela é chamada de chave de abóbora. É mesmo? Muito bem, nossa ponte está concluída. Muito bem, o que acharam? Para que nos preocuparmos com os blocos, poderíamos empinharmos sobre essa coisa. Esta é só uma estrutura temporária. Mas, na verdade, você pode até tirá-la, que a ponte continuará de pé. Isso é certo. Estes blocos não estão ao menos ligados um ao outro. Eu aposto como vai cair tudo. Você não acredita que ela suporte meu peso? Não, como você está acostumado a ser suporte. Então eu devo ser realmente um idiota para fazer isso. Oh, Ney, traz as estacas. Ikiman, estas estacas parecem... O que há? Liza, construímos esta ponte com base em sólidos princípios científicos. E espero ter feito tudo direitinho. Oh, eu tenho certeza, mas, caso contrário, posso ficar com poucos corpos. Rufem os tambores! Tirem o suporte do arco! Vamos, paciência! Você consegue! E aqui está a nossa ponte sobre águas turbulentas. Então, o Francisco Penhasco, de beira do abismo, é assim que são construídas as pontes. Ei, Ikiman! João Bafo de Onça de Caverna pedida quer saber por que temos mau hálito quando acordamos. É, o Beekman está um pouco ocupado agora e vai responder a sua pergunta daqui a pouco. Se você tiver uma pergunta sobre como o mundo funciona, escreve-nos em... Beekman's World, P.O. Box 30087, Kansas City, Missouri, 64112. O hálito quando acordamos? Bom, quando estamos acordados, estamos sempre limpando a boca. Não apenas quando escovamos os dentes, mas quando engolimos, ou mastigamos, ou bebemos, ou passamos a língua nos dentes, mantemos a boca tão ocupada que os germes que há nela não têm nenhuma chance de se desenvolver. Mas enquanto dormimos, os germes da nossa boca fazem a festa! Eles se alimentam de todas as células mortas, dos gases estomacais e dos restos de alimentos! E quando acordamos de manhã, olá, bafo de múmia! Boca de escudo, hálito do crank, bufa! Você é que eu vou te acordar? Como adivinhou? Falando de adivinhar, chegou a hora da gente ir embora. Até a próxima vez. No mundo de Beekman! Diga, Leo, eu tenho mau hálito de manhã. Tem sim, eu acho que é de tantas chuvas que você... Ainda bem que você me lembrou. Pode me passar alguma coisa para o café da manhã? Só se você me passar o controle. Você não está pensando em como me no controle está? Nem remota-me. Ah! Irmã! Que boucante! E aí Obrigado.